Venha pro lado certo, o movimento é correto O papo aqui não faz curvo, o papo aqui é bem reto Depoimento profético, DPR, a sigla Quer mudar o mundo? Primeiro mude a sua vida Apresentando o lado esquecido, o lado oprimido Lutando por nossa gente, e nesse som não vai ser diferente Eu cansei de falar sobre a gorrida, quero falar sobre o bem Quero falar sobre o amor, que há muito tempo vem se esfriando Eu vejo os irmãos se matando, eu vejo os manos se afundando Aí não dá, não vai dar pra suportar, calado Vendo os meninos de 13 anos extremamente viciado Me diga meu Deus, qual é a salvação? Olha pra esses meninos, estende a sua mão Derrama sobre eles sua graça e o seu poder Pra que eles tenham um futuro melhor pra se viver Longe do pó, da pedra que obscurece Que só traz desgraça toda zona oeste Venha pro lado certo, o movimento é correto O papo aqui não faz curvo, o papo aqui é bem reto Depoimento profético, DPR, a sigla Quer mudar o mundo? Primeiro mude a sua vida Venha pro lado certo, o movimento é correto O papo aqui não faz curvo, o papo aqui é bem reto Depoimento profético, DPR, a sigla Quer mudar o mundo? Primeiro mude a sua vida Tem maluco achando que a rua é um teste Dizendo que você é aquilo que veste Levando tudo para o lado contrário Num universo paralelo, mundo imaginário Otário E nem se liga nas armadilhas que a vida traz Ou você serve a Deus ou serve ao Satanás Existe dois caminhos, mas só um destino No da derrota, a beleza, um caminho de rosas No da vitória, a espinhos, uma caminhada dolorosa Pois nunca foi fácil e nunca será Pois vem fácil, vai fácil e nunca vai parar Sem vidência, sem adivinhação Eu vou na fé e não na sorte Eu vou por Deus e pelos irmãos Pois eu não quero eles descendo as sete palmos do chão Dentro de um caixão Morrendo por nada, morrendo sem a salvação Venha pro lado certo, o movimento é correto O papo aqui não faz curvo, o papo aqui é bem reto Depoimento profético, DPR, a sigla Quer mudar o mundo? Primeiro mude a sua vida Venha pro lado certo, o movimento é correto O papo aqui não faz curvo, o papo aqui é bem reto Depoimento profético, DPR, a sigla Quer mudar o mundo? Primeiro mude a sua vida Jesus é o meu rei e o melhor e verdadeiro Sou o seu adorador, servo e guerreiro Pregando sua palavra, através do rap O Espírito Santo sempre me fortalece Pra poder caminhar pelo vale da sombra da morte Pra levar o seu nome, temos que ser fortes Para não cair em tentação e não ser Mais um iludido aí fora no mundão Aí irmão, acredito na transformação Sei que pra esse mundo ainda existe salvação Pois o Deus que eu sirvo é o que criou Os céus e a terra, ele é feito de glória E os outros são de pedra Poder pra transformar, ele tem, ele fará Basta só você crer, ter fé e acreditar Nem que o mundo esteja desabando Esteja em guerra, ou se acabando tenha fé Porque a fé é a palavra mágica Seja um guerreiro, coloque-a em praticar Pra esse mundo ainda existe saída Cristo, o caminho, a verdade e a vida Venha pro lado certo, o movimento é correto O papo aqui não faz curvo, o papo aqui é bem reto Depoimento profético, DPR, a sigla Quer mudar o mundo? Primeiro mude a sua vida Viva, 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 viva Obrigado.